Então, nós vamos fazer a nossa sessão, vamos ter dois relatos de caso, um que aconteceu na UTI do Hospital Regional São José dos Campos e outro na UTI do Hospital Regional do Litoral Norte, mais ou menos, quase que concomitantemente. Bom, então, os casos serão relatados pelos especializandos. Então, a Cláudia Mara Santos de Oliveira, que é especializanda do PM de terceiro ano, vai relatar um caso. Depois, o Tiago Tirruti, que é um especializando do primeiro ano, vai relatar um segundo caso. Esse do Tiago é do Regional do Litoral Norte. E, na sequência, nós convidamos para fazer uma revisão do tema e poder nos ilustrar também o doutor Daniel Drummond. O doutor Daniel Drummond, o doutor Daniel Borges Drummond, ele é um médico nefrologista especialista, ele tem especialista em nefrologia, ele é doutorando, o doutorado dele também em nefrologia pela Universidade de São Paulo, pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, tá certo? E ele vai fazer uma revisão junto com o Nicolas Carvalho, que também preparou alguma revisão para nós também. Nicolas Carvalho, como vocês sabem, é especialista em medicina intensiva, é o diarista da UTI Hospital Regional do Litoral Norte, em Caraguatatuba. Muito bem. Bom, e suposto, eu comentava que o carbonato de lítio é muito usado para tratamento de alguns transtornos, principalmente o transtorno bipolar, né? Então, ele é muito utilizado. Enfim, é interessante que o lítio é um alcalino terroso, né? Parente do sódio, tá na mesma coluna do sódio lá na tabela periódica. O sódio a gente pode comer, comer, comer e não acontece nada. E o lítio é um problema. O lítio produz intoxicações severas, graves, impressionante, né? Como dois metais muito próximos aí, do ponto de vista químico, mas tem efeitos e ações completamente diferentes, tá? Muito bem. Bom, não sei se está tendo mais distúrbio bipolar, não sei se os psiquiatras que estão utilizando o carbonato de lítio talvez não tenham tanta experiência com o medicamento e aí acaba tendo intoxicação. Enfim, não sei quais são as razões, mas é curioso que em um mês a gente tem dois casos, independentemente um do outro, né? Vamos começar com a apresentação do caso da Cláudia, que a Cláudia Mara Santos de Oliveira vai apresentar. Tudo bem, Cláudia. Perfeito. Bom dia a todos. Obrigado, doutor Marcelo. Obrigado, doutora Rosa, pela apresentação. Divido a sessão com o doutor Tiago, doutor Daniel e doutor Nicolas e contribuo com a sessão com o caso clínico, como o professor passou. Um paciente ficou internado no nosso hospital durante uma estadia de aproximadamente 30 dias, ok? Trata-se de um paciente do sexo masculino, 69 anos, um paciente procedente aqui do interior de São Paulo, numa cidade chamada Jacareí. É um idoso que até então estava institucionalizado no contexto de ter realizado uma cirurgia de correção de catarata em fevereiro de 2020. Desde então ele vem morando no abrigo social. As informações coletadas vêm de um assistente social desse abrigo, tá? E esse idoso tem uma história prévia de situação de rua. Era um andarilho, morador de rua e até então, até fevereiro de 2020, ex-utilista. Previamente independente das atividades básicas da vida cotidiana. de história patológica preguessa, portador de hipertensão arterial sistêmica, fibrilação arterial crônica, deslipidemia, transtorno afetivo bipolar. Tinha uma história de acidente cerebral isquênico prévio, com íctus indeterminado, uma história de difícil aquisição, né? Mas o que a gente sabe é que é um paciente que deambulava com o auxílio de uma bengala e tinha um déficit neurológico de mídia direito e ex-utilista. Fazia uso de uma farmácia, né? Usava bastante medicações e dentro dessas medicações chama atenção o uso do carbonato de lítio, 900 miligramas ao dia. Esse paciente foi admitido no pronto-socorro de origem, que é uma unidade de uma UPA, no dia 6 de setembro, com uma história de deterioração neurológica nos últimos dois dias, né? Evoluindo com sonolência, estado confusional, agitação psicomotora, falha empastada, inteligível, heteroagressividade e alucinose visual aditiva. Não tinha relatos de febre, sintomas respiratórios ou alterações do trato gastrointestinal e geniturinário, sem dor abdominal, sem sinais de estorizações, sangramentos. E, em prontuário, tinha um relato de uma crise convulsiva focal associada à sonolência e espasmos musculares descritos como principalmente no hemicorpio de imídeo direito. Esse paciente foi inserido no sistema CROSS, foi transferido para o Hospital Regional de São José dos Campos. Nós recebemos ele no dia 9 de setembro no nosso pronto-socorro e apresentando quadro de espasmos, controlados inicialmente com diazepam 10mg por via endovenosa. Ele foi admitido na UTI do Hospital Regional aproximadamente às 23 horas do mesmo dia 9, estável, confortável, sob efeito residual do benzodiazepínico, segundo o relato em prontuário, sem interação com a examinadora, fásico, desperto e mantendo os espasmos musculares. No exame físico da admissão na UTI, chama atenção em um Glasgow de 13, mas desperto ao chamado, estava hemodinamicamente, às custas de um ritmo cardíaco irregular com uma frequência de 134 batimentos, confortável e opinico em ar ambiente, abdômen e extremidades, nada digno de nota. Primeiro eletro, a gente documenta esse ritmo de fibrilação atrial, algo tachicárdico, ok? Sem outros comemorativos que não chamassem a atenção no momento. Aparelho respiratório, peço desculpa pela qualidade da imagem, mas opinico em ar ambiente, um aumento de área cardíaca, pistas de ventrículo esquerdo, mas nada que não chamasse mais atenção para um quadro infeccioso nesse primeiro momento. Laboratório de admissão, a gente tinha um HB de 18, com um leuco de 17.650, com 2% de bastones, paquetas dentro do limite da normalidade da referência. Tinha uma função renal com uma criat de 1.8, que chamava atenção, mas a gente não dispunha da criatibasal. Entre os eletrólitos, chamava atenção um sódio de 151, função hepática, ok? Os hormônios tiroidionos coletados à admissão, ok? Uma gasometria sem comemorativos e um lactato de 5.9. Solicitamos também os marcadores virais, hepatite B, C, HIV, V, V, D, R, L, todos negativos e essa primeira admissão na UTI, como o paciente já sabia fazer o uso de lítio, né? Pedimos uma endemia sérica. É o... Oi, o Alie? Sim. Alie? É. Alfa, vem? Ok. Diante dessa deteriorização neurológica, na logaritmissão, nós solicitamos uma tomografia de crânio. Novamente, eu peço desculpa pela qualidade da imagem, mas a gente consegue evidenciar na tomografia que a gente tem uma linha média centrada, cisternas e cisuras preservadas, sistemas ventriculares livres, sucos preservados e uma simetria também preservada, nada que nos chamasse a atenção de imediato, ok? Essa é a tomografia do nosso paciente. Desculpa o áudio ao fundo da tomografia. Bom, então temos um paciente que foi admitido na UPA no ponto de socorro no dia 6, no dia 9 transferido a um serviço de referência admitido na UTI em torno de umas 23 horas, com delta de duas horas, então aproximadamente a uma hora do dia 10, esse paciente evolui com a piora do nível neurológico e sinais de instabilidade hemodinâmica. Realizado a intubação orotraquial, estabilidade hemodinâmica desse paciente, o paciente foi invadido, iniciado drogas vasoativas, a fim de estabilização. Sobre, diante da piora neurológica, a equipe de neurologia foi acionada, descartamos causas a princípio vasculares e alguma massa, alguma lesão que pudesse justificar essa vitorização neurológica e a fim de afastar qualquer infecção do seu nervoso central, ou seja, ela bateria no vínculo viral, foi realizada a pulsão de líquor. O líquor foi realizado no contexto de um acidente de pulsão, que justifica as hemassas acima do nível de referência, mas com a pressão de abertura normal, com aspecto ok, cultura, treps, vírus, VDRL, que tem taxina negativa, mas no contexto de uns leucócitos algo aumentado. O neurologista que nos acompanhou nesse caso, inicialmente, por conta do leucal comentado, ele inicialmente aventou uma hipótese de estado de crise combustível, um estado de mal combustível, orientou um eletencefalograma, que nós conseguimos realizar alguns dias após, e orientou a hidantalização. A gente sabe que a fenitoína, nesse contexto, não seria bem-vinda, acabamos não hidantalizando esse paciente, ok? O paciente vinha mantendo ainda a instabilidade hemodinâmica, tolerando o desmame de drogas vasoativas gradual, mantido o sedado, mas além do quadro neurológico, nós descartamos causas vasculares, estruturais, causas infecciosas, esse paciente apresentava um choque de etiologia a esclarecer. Nesse contexto, a gente não tinha sinais de gestorização, tínhamos um HB preservado, realizamos um tração POX à beira-leito, que evidenciava uma veia cava de 21 milímetros sem colapsidade, sem sinais de variação maior que 50%, então a gente descartou aí um possível choque polêmico, realizamos um outro eletro que não tinha sinais sugestivos da escaminha aguda, solicitamos novas enzimas, o ecotransitorásco à beira-leito não evidenciava a disfunção miocárdica, uma fração de gestão preservada em 63%, nesse contexto a gente afasta um possível choque cardiogênico, o eco não tinha alterações de câmera de VD, não tinha derrame pericárdico, tínhamos uma capinografia do TCO2 de 44 em gap de 21, afastamos aí possíveis choques obstrutivos, né? E nesse contexto desse paciente, nessa gravidade clínica que ele se encontrava, a gente optou por solicitar as culturas e iniciar um ciclo de antibiótico terapia, iniciar um ciclo de antibiótico terapia, pensando no possível choque discéptico pulmonar, nesse momento o paciente tinha uma urina 1 com uma leucocitura de 272 mil, então uma urina que não fechava para a gente pensar no foco urinário, optamos por iniciar um ciclo de antibióticos, iniciamos o meropenem no contexto de ser institucionalizado, no contexto de passar em outros serviços, né? Mas fizemos um ciclo curto porque as culturas vieram negativas. Pensando aqui, como a doutora Rosa fala, sendo médica no dia seguinte, né? Um choque distributivo de característica neurogênica por conta de uma intoxicação de tríteo num colapso cardiovascular. Nesse momento o paciente ainda, nesse contexto de gravidade, nós indicamos a terapia de substituição renal, né? Foi realizada a hemodiálise nesse paciente entre o dia 11, 12 e 13 de setembro. No último dia da hemodiálise, a gente teve acesso ao litio cérico. O litio cérico desse paciente coletado no dia 9 era de 1,61 mil equivalentes por litro, a gente sabe que os níveis tóxicos são acima de 1,5 e que o alvo terapêutico é entre 0,6 a 1,2. Sem termos ainda a litemia sérica, a gente começou a terapia de substituição renal. Esse paciente evolui com melhora clínica, hemodinâmica, suporta os imames de drogas vasoativas, suspendemos a sedação desse paciente, e ele vem evoluindo com despertar lento. Conseguimos fazer o eletroencefalograma no dia 16, esse eletroencefalograma é sugestivo de uma encefalopatia tóxica, metabólica, né? A gente sabe que, apesar do litio cérico ter um valor de 1,6, a gente sabe que talvez os níveis de seu nervoso central estejam maiores que isso, e que justifiquem esse despertar lento. Após a terapia de substituição renal, nós fizemos uma nova litemia, essa nova litemia vem menor que 0,2. No dia 20 do 9, o paciente desperta com nível neurológico satisfatório, realizamos a extubação sem percorrências, e no dia 23 do 9, esse paciente recebe alta da UTI para a enfermaria, hospitados da clínica médica, e alta hospitalar foi agora no dia 7 de outubro. Ok? Muito bem, Cláudia. Muito bom. Você fez uma boa apresentação. Eu acho que a gente conseguiu captar um pouco desse caso clínico, né? Pela sua apresentação. Foi uma apresentação tranquila, bem ilustrada, meus parabéns. Eu, antes da gente passar para o Tiago, vou comentar alguns fatos desse caso, mas o que me chamou a atenção nesse caso era esse choque, que a gente não conseguia caracterizar esse choque do paciente. A gente estava em choque, precisava de droga vasopressora, né? Mas é curioso, né? Não tinha acidose metamólica, o lactato não estava alto, o choque não era hipovolêmico, parecia um pouco desidratado no começo, mas recebeu volume, tinha o HB até um pouco concentrado ali, né? Mas depois, quando a gente faz as estimativas de volemia, a volemia não estava, era uma volemia aparentemente adequada. Não era um choque cardiogênico, não. Próximo de injeção boa, ventrico direito bom, não era choque obstrutivo, não tinha derrame, não tinha pneumotórax, não tinha, enfim. E, bom, e não era... E o choque séptico, porque ele tinha uma leucocitúria ali e tal, mas também não era nada assim... Enfim, era um choque que não dava para caracterizar nenhum dos quatro tipos de choque. Curioso, né? Enfim, bom, então isso que chamava um pouco a atenção para de todos nós. Muito bom, então vocês veem que essa apresentação, esse caso aqui teve uma apresentação cardiovascular importante, porque estava em choque, né? primeiro, e teve uma apresentação neurológica importante também, porque tinha uma depressão neurológica importante, né? Muito bem. Agora vamos passar para o caso do Tiago, depois aí os nossos comentadores vão comentar os dois casos. Tiago, tá pronto? Oi, bom dia, doutor. Tô pronto. Tiago Cerruti, vamos lá. Obrigado, doutor Marcelo, pela oportunidade, doutora Rosa. Então, os doutores me pediram para passar aqui um casinho para vocês, aqui no Hospital Regional do Litoral Norte, um casinho relativamente recente. É o caso de uma paciente de 46 anos, sexo feminino, raça branca brasileira, natural de Porecatu, residindo em Ubatuba. Ela foi admitida aqui no Hospital Regional do Litoral Norte no dia 24 do 9, encaminhada da origem com diagnóstico de distúrbio hidroeletrolítico, uma suspeita de intoxicação por lítio, uma disfunção renal, que ficou incerto se era agudizada ou aguda e a diabetes descompensada. É uma paciente com história prévia de diabetes tipo 2, diagnosticado, porém já fazia uso de insulina, hipertensa, portava hipertrigliceridemia e já tinha um transtorno depressivo conhecido com acompanhamento psiquiátrico. Fazia uso contínuo, então, da insulina, olanzapina, fazia uso de carbolítico, clonazepam, ciprofibrato e pantosol. Então, a historinha dela, ela veio da Santa Casa de Ubatuba. No momento da admissão, ela veio sem acompanhantes. As informações foram colhidas do prontuário da origem. Foi admitida na origem, no dia 21 do 9, encaminhada de UBS por desidratação e hiperglicemia. Veio com relato de uma diabetes já descompensada e piora de sintomas depressivos nos últimos 3 meses e que essa piora veio intensificada nos últimos 20 dias. No caso, provavelmente a partir do dia 1 do 9. Um quadro de inapetência, perda ponderal, tremores, dificuldades de deambulação e nos exames iniciais, na origem, veio apresentando o quadro de hiponatremia e uma alteração de função renal. Ela tem um relato de que no dia 23 do 9, ela apresentou hiperglicemia de repetição, foram corrigidas com insulina regular intermitente e ela evoluiu para um quadro de hipoglicemia severa, chegando a apresentar um destro de 29, por volta das 12 da manhã, no dia 24. associada à hipotensão e rebaixamento de nível de consciência. Nesse contexto, ela foi encaminhada para a sala de emergência, foi realizada a glicose hipertônica, mas como a paciente manteve um rebaixamento de nível de consciência importante, foi optada por realização de intubação arotraqueal para a proteção de vias aéreas. E aí ela foi encaminhada para a unidade do Hospital Regional do Litoral Norte. Na admissão, foi relatado que ela foi recebida já entubada, com sedação profunda, sem resposta a estímulos, com infusão de noradrenalina 002 microgramos por minuto, apresentando bradicardia, hipertensão, e tem um relato de que no percurso ao hospital ela apresentou uma crise convulsiva que eles deixaram como secundária à hipoglicemia. No exame físico admissional, ela estava no raiz menos 5, recebendo 20 mililitros por hora de imidazolã e fentanil a 5 mililitros por hora, recebendo 002 microgramos por minuto de noradrenalina, entubada com parâmetros baixos de ventilação e impressão controlada, com fiadores de 25%, descrito uma drive pressure de 8, complacência de 43, resistência de 8, e o resto do exame físico não chamava atenção, até segunda ordem, aparelho gastrointestinal sem alterações, membros inferiores também. O laboratório de origem apontava uma alteração de função renal razoável, com uma hiperioremia de 144 e uma criat de 3,2. A gente não recebeu dados da função renal basal da paciente, então a gente não tinha ideia se isso era uma crônica agudizada ou se era uma lesão renal aguda. Ela estava com uma hiponatremia importante, moderada, de 126, potássio de 3,75. Chamou atenção também um TGO aumentado, de 138, CPK de 1027 e uma hemoglobina de 6,5. Quando ela chegou, a conduta inicial foi desligar a sedação para avaliação neurológica da paciente, solicitados exames admissionais, devido ao uso do carbolíteo e da suspeita já de intoxicação por lítio, foi solicitado o lítio sério e, nesse momento, já foi solicitado um eletroencefalograma da paciente. Os exames admissionais vieram um pouquinho diferentes já do exame da origem. Veio um HB já um pouco mais elevado, de 11,1, sem relatos a priori de transfusão na origem. Leucócitos um pouco elevados, 16,970, tendendo ao desvio, mas ainda não desviados, com 4% de bação, 70 segmentados. O sódio não estava tão diminuído, estava 139, potássio 4,2, magnésio 2,1, cloro 120. A função renal realmente ainda tocada, de 114 de ureia, 3,33 de creatinina. E o que chamava também um pouco de atenção eram as bilirubinas, que estavam elevadas às custas de direta. Estava 1,75 com 1,16 de direta, indireta 0,59. E uma acidose aparentemente metabólica aqui, com pH de 7,25, PCO2 de 48, bicarbonato de 21, vezes excesso menos 6,3. O elétron de entrada veio com ritmo sinusal, eixo preservado, em UQT longo, e o TCE de crânio a priori veio sem alterações. No dia 27, então, já por volta do terceiro dia de internação, a paciente seguia grave, irresponsiva, com piora de complacência pulmonar, aumento de demanda de O2, relato de piora de secreção traqueal, purulenta, evoluiu com urgência dialítica, e foi iniciada a terapia de substituição renal. Foi realizada uma coleta de líquor, devido a um rebaixamento de nível de consciência persistente, e nesse momento foi iniciado para ela meropenia em linha azulida, foram colhidas culturas mais o líquor. Adiantando aqui um pouquinho o resultado dos exames do dia 27, então ela teve uma melhora do leuco, o leucograma dela teve uma melhora razoável, bilirrubina dela continuava elevada, 2,05 às custas de direta, o sódio ainda tendendo a hiponatremia, um potássio bastante elevado, nesse momento sem alteração nos eletrocardiogramas, um potássio de 7, ureia 165, creatinina 5,79. As hemoculturas dela vieram negativas, e o líquor dela, como foi relatado, veio inconclusivo, apesar de três células, três leucócitos presentes, a glicose estava elevada, a proteína a priori estava no lugar, lactato também, veio com sorologias negativas e culturas negativas, então a priori não chamou atenção para um quadro infeccioso de sistema nervoso central. No dia 28, aparece pela primeira vez ali no exame físico, uma evidência de tumoração em região cervical, que gerou uma suspeita de bóssio endêmico. Já no dia 28, após o início da terapia dialítica, ela foi começando a recuperar nível de consciência, apresentou uma abertura ocular espontânea. E no dia 28, ficou pronto o litio cérico dela, que veio como 1,77, acima de 1,5, então é compatível com níveis tóxicos. Nessa data também foi realizado o eletroencefalograma, que pelo relato também veio sem alterações. Então como conduta, foi deixado de vigilância neuroinfecciosa, por conduta do CCIH da instituição, foi iniciado também o aciclovir, pensando no descarte da EPS. Nesse momento, o exame, a sorologia do líquor da EPS não estava pronto ainda. Foram solicitados TSH e um ultrassom de tireoides, e gerou uma suspeita de depressão endógena, associada à intoxicação por lítio. No dia 1º, a paciente se encontrava já com estabilidade hemodinâmica, e melhora do nível de consciência, foi relatado um Glasgow da ST, já colaborativa, e sem aparentes déficits neurológicos focais. Nesse momento, a conduta foi evoluir com o desmame de ventilação mecânica, e ela seguiu com a nefrologia, em terapia de substituição renal. E nesse momento, também houve uma suspeita de vasculite, associada à síndrome convulsiva que a paciente estava fazendo. Então, nesse momento, foram solicitadas as sorologias, os exames para descarte de alguma vasculite associada. No dia 3 do 10, ela mantinha estabilidade, tendendo à hipertensão, ainda sem força para sustentação de tronco, sem proteção ventilatória. Teve melhora do nível de consciência, relatada, apresentava um Glasgow 11T. Nesse momento, devido ao difícil desmame de ventilação mecânica, foi sugerido que fosse agendada uma traqueostomia para paciente. Também pressuposto que haveria uma dificuldade devido a esse suposto bóssia endêmica, essa tumoração cervical. Foi sugerida uma ressonância de crânio e coluna para avaliação adicional do paciente, do status neurológico, seguiu com a nefrologia, e foi sugerida uma nova dosagem de lítio. No dia 4, ela estava ainda estável e saíram os resultados dos exames que foram solicitados para descarte da parte de vasculite, que foi descartada. Os exames estavam todos normais, os complementos não apresentaram alterações importantes, anti-DNA, anti-SM, a partir de sorologias, HIV, HCV e HBS antígeno vieram negativos, assim como o FAM. Ela ainda apresentava estabilidade hemodinâmica, mas ela estava apresentando nistagmos, mioclonia, apresentando, apesar de atender aos comandos, e está bastante comunicativa. Nesse momento, foi finalizado o antibiótico, o aciclovir, e foi programado a traqueostomia da paciente. No dia 6, ainda estável, ela evolui com melhora de quadro neurológico, já está obedecendo comandos, está bem contactuante, persistem os episódios de mioclonia, hiperalgesia, principalmente à noite, no final do dia, a paciente apresentava uma mioclonia maior, apresentava episódios de hiperalgesia. E uma disfagina importante, uma cialorréia bastante importante. No dia 6, a segunda dosagem de lítio que tinha sido solicitada veio abaixo de 0,2, então normalizou o lítio da paciente, que continuava em terapia de substituição renal. E o TSH também dela veio normal, descartando uma disfunção tireoideana mais aguda. E nesse momento, por causa desses episódios de mioclonia, associada a uma hiperalgesia, o paciente já estava fazendo uso de álcio de valproico, foi optado pela troca pela cabamazepina. A programação da tracheostomia continuou, ela seguiu em terapia de substituição, e nesse momento também foi abordado um novo diagnóstico para a paciente. Ela já estava com níveis céricos de lítio normal e ainda apresentava sintomas neurológicos mais persistentes. Foi pressuposto aí para ela, foi diagnosticado uma suspeita de síndrome da neurotoxicidade irreversível pelo lítio. No dia 13, então, do 10, essa semana, ela estava estável e melhora de quadro neurológico. Depois que trocou a medicação pela cabamazepina, ela teve uma melhora importante dos episódios de mioclonia, estava bastante contactuante, ainda com desfazia persistente, mas com melhora de parâmetros ventilatórios e já estava suportando a HME em área ambiente. Como conduta, foi mantida vigilância infecciosa e reabilitação motora. E agora, no dia 14, ela estava bem estável hemodinamicamente, foi com uma melhora progressiva de quadro neurológico. Nessa última semana, no caso, isso foi ontem, ela estava deambulando junto à equipe de fisioterapia, com pouca dificuldade, uma diminuição bem importante dos episódios de mioclonia. Está seguindo com treino com a fonoaudiologia para a questão da disfagia. E ontem foi desinsuflado o cuff de traqueostomia dela e ela está aguardando a avaliação para decanulação. Então, ela segue aqui com a gente na unidade de terapia intensiva, com reabilitação neuromotora, vigilância infecciosa. Segue aqui com a gente sobre cuidados intensivos. Muito bem, Tiago. Muito bom. Também fez uma boa apresentação e a gente consegue, enfim, consegue visualizar um pouco esse quadro clínico dessa paciente, que é um pouco distinto do primeiro. Aqui nós tivemos mais manifestações neurológicas, menos cardiovasculares e mais insuficiência renal. Embora é uma paciente já que vinha com diabetes, provavelmente ela também já poderia ter outras razões para ter uma nefropatia crônica e que eventualmente foi agudizada aí nesse episódio. Mas vocês podem ver que tanto um caso quanto o outro são de intoxicações, né? Porque os pacientes vêm com quadros neurológicos severos e que ao longo do tempo eles acabam se recuperando desse quadro neurológico, né? O que realmente é o que acontece muitas vezes nas intoxicações exógenas, né? Todos foram muito cuidadosos para afastar uma infecção do sistema nervoso central, que todos fizeram líquor, eletroencefalograma. A doutora Rosa realmente está fazendo adeptos aí, todo mundo fazendo eletroencefalograma. A paciente do Litoral Norte recebeu a ciclovir porque ainda havia uma hipótese que pudesse ser uma encefalite herpética, que geralmente são quadros mais graves e que precisam... Mas depois isso já foi descartado, etc, etc. Muito bem. Bom, agora eu queria chamar o Daniel... Deixa eu só perguntar uma coisa, só um instante. Aí no Nicaracuatatuba, eu não... Desculpa, ela chegou a fazer... O paciente chegou a fazer eletroencefalo, Tiago? Sim, senhora. Sim, senhora. Fez eletroencefalo. Chegou sim, doutor. Dia 28 do nove, ela fez o eletroencefalo e o relato em prontuário é de que veio sem alterações. Muito bem. Interessante. Mas foi curto, né? Foi um eletroencefalo de 40 minutos. Isso. Sim, sim. Sim, curto. Bom, vamos chamar agora o Daniel... O Daniel Drummond. Que vai fazer os comentários e a revisão. Depois o Nicolas também. Vamos lá, Daniel. Primeiro, agradecer o convite, participar dessa sessão científica. Agradeço. O doutor Marcelo já me apresentou. O objetivo da revisão é compreender a farmacologia básica do lítio, compreender o quadro clínico, diagnóstico e tratamento da intoxicação por lítio. E correlacionar com os dois casos clínicos muito bem apresentados pela Cláudia e pelo Tiago. O lítio é uma medicação muito antiga que o seu uso foi bem turbulento no início em decorrência dos efeitos colaterais. E o seu uso só pode ser liberado de forma bem sucedida quando conseguimos dosar a litemia de forma satisfatória em larga escala. E em 1970, a FDA liberou o uso do carbonato de lítio nos Estados Unidos para tratamento de mania aguda e do transtorno bipolar. Então, o lítio, desde então, é um estabilizador de humor dos mais, na verdade, o mais efetivo estabilizador de humor. Ele controla bem os sintomas de mania e de depressão dos pacientes com espectro do transtorno bipolar. Melhora os sintomas, melhora a qualidade de vida, diminui risco de suicídios. Então, é uma droga bem efetiva, mas com um problema grave da janela terapêutica, do índice terapêutico bem estreito. Então, essa é a situação que a gente vê de forma rotineira com os pacientes usuários de lítio. Então, a incidência de toxicidade durante o tratamento é muito alta. Pelo menos, mais de 70% dos pacientes têm pelo menos um episódio de intoxicação durante o seu uso. Dados do Centro de Controle de Intoxicação dos Estados Unidos, de 2012, em um ano, foi descrito 6.185 intoxicações, 17% dessas quadros moderados a graves e 11 pacientes envolvendo a óbito em decorrência da intoxicação. Então, é um problema sério que precisamos estar atentos e precisamos suspeitar dessa condição. O lítio, o mecanismo de ação, não é completamente elucidado. Apesar de alguns estudos sobre o mecanismo de ação farmacológico, ainda é obscuro. A gente sabe que tem influência em duas vias principais. A diminuição do monofosfato de inositol intracelular. E esse seria o mecanismo proposto, principal, pelo menos, da estabilização do humor decorrente do uso dessa droga. E a inibição também do glicogênio sintase quinase 3, que é um componente importante de diversas vias de metabolismo energético, relacionado com neuroproteção, com neuroplasticidade. O lítio, a gente tem basicamente duas fórmulas. Tem algumas fórmulas de liberação mais lenta, mas basicamente as fórmulas mais usadas, de longe, é o carbonato de lítio, que é um sal sólido, e o citrato de lítio, que é um sal líquido, que também é utilizado. Após a administração oral, o lítio, ele tem rápida absorção gastrointestinal. E, em geral, após uma a duas horas, ele atinge o nível sanguíneo adequado. Ele se distribui por vários órgãos, rins, ossos e tireoide. Essa distribuição intracelular, ela ocorre rápido, ocorre de forma rápida. Agora, no tecido cerebral, tem um delay em decorrência do tempo necessário para ultrapassar a barreira em massa encefálica e acumular nas células do sistema nervoso central. Esse atraso, normalmente, ele é bem variável, mas pode ocorrer após 24 horas da estabilização do nível cérico e em outros órgãos. Após uma paciente que não usava lítio, após uma superdosagem aguda, esse nível cérico, ele demora mais para atingir o ápice. Pode durar 12 horas ou até mais. O lítio é um índio pequeno que circula livre no plasma. Então, ele não se liga, de forma significativa, a proteínas. Tem meia-vida bem variável. Pode ser de cerca de 18 horas até 36 horas ou mais. O que influencia esse aumento de meia-vida? Basicamente, idade, função renal e uso crônico. Então, o paciente que tem uso crônico de lítio, é idoso e tem disfunção renal, essa meia-vida se prolonga para mais de 36 horas. Como eu citei, o lítio, ele circula livremente e é uma molécula pequena. Dessa forma, ela é filtrada livremente nos glomérulos. E do que é filtrado livremente, 60% já é reabsorbido logo no tubo proximal. Outros 20% do que é filtrado é reabsorvido na alça de REM e no ducto coletor. Então, é uma substância de excreção eminentemente renal. Basicamente, a forma mais importante de excreção é a renal. Quando a gente tem uma depleção de volume absolutas por um quadro de desidratação, vômito, diarreia, uso de diurético e etc., ou relativa num quadro de insuficiência cardíaca descompensada ou cirrose hepática com insuficiência hepática e ou injúria renal por qualquer etiologia, vai ocorrer um aumento da reabsorção do lítio. Esse aumento da reabsorção se dá principalmente por aumento da absorção no tubo proximal, nesse 60% aqui. O aumento da reabsorção de lítio, obviamente, aumenta o risco de intoxicação. Isso explica por que, às vezes, a intoxicação crônica vai acontecer mesmo sem um aumento de dose. Então, o paciente, se fizer depleção de volume, mesmo sem alteração da dose, vai ter um aumento de risco de intoxicação com o lítio. Em relação ao quadro clínico, é muito importante a gente fazer uma diferenciação entre intoxicação aguda, intoxicação que a gente chama de crônica agudizada, e intoxicação crônica. A intoxicação aguda acontece naquele paciente que não usava lítio, ou seja, não tem lítio corporal prévio ao episódio agudo. E, de forma inadvertida ou intencional, ingere grande quantidade do lítio e apresenta intoxicação aguda. A crônica agudizada acontece quando o paciente já usava, é um usuário crônico do lítio, e foi aumentada a dose pelo psiquiatra, ou, de forma intencional, e esse paciente que já usava ingere uma quantidade maior do que a quantidade que foi prescrita. E a intoxicação crônica é o paciente com uso crônico do lítio e, por algum motivo, intoxica. Ou porque desidratou, ou porque fez uma injúria renal aguda, ou porque começou a usar outras medicações que alteram o nível cérebro do lítio. Essa interação medicamentosa é bem rara. Então, mais comumente, seria a depleção intravascular ou injúria renal aguda, resultando no aumento do nível cérebro e intoxicação crônica nesses pacientes. Então, é muito importante a gente fazer essa diferenciação, porque ela é importante em relação aos sintomas que o paciente vai apresentar, em relação ao tratamento e até em relação ao prognóstico. Importante, se o uso é crônico, a gente entender qual é a dose, há quanto tempo usa, se teve aumento recente de dose, nas últimas semanas, se teve algum evento, algum sintoma gastrointestinal de vômito, diarreia, de aumento de dose de diurético, algum evento agudo que justifique essa alteração de nível cérebro. Alguns, algum grupo de pacientes têm mais risco de desenvolver essa intoxicação. Basicamente, idosos, tanto pela redução da taxa de filtração glomerular, que é inerente a essa faixa etária, quanto também pelo volume de distribuição reduzido ou secundário à sarcopenia. Normalmente, secundário à sarcopenia e redução da água corporal total. Desidratação e injúria renal, seja aguda ou seja crônica. Então, esse grupo de pacientes tem mais risco de desenvolver intoxicação crônica. O quadro clínico. Muito importante a gente entender, por exemplo, sintomas gastrointestinais, náuseas, vômitos e diarreias, são muito comuns na intoxicação aguda. Agora, são muito raros na intoxicação crônica. Então, normalmente, a gente vê isso, esses sintomas, na intoxicação aguda. E um detalhe importante, as perdas gastrointestinais que esse paciente tem, piora o quadro. Piora porque vai haver mais reabsorção de líquido do túbulo proximal e aumento ainda mais do nível cérebro. Manifestações cardíacas. Alterações eletroencefalográficas, como aumento de intervalo QT, onda T negativa, depressão transitória de segmento ST, bradicardia sinusal, doença do nó sinusal. podem acontecer, tanto na aguda, quanto na crônica. E em intoxicações graves, a gente vê hipotensão arterial e, inclusive, colapso circulatório. As manifestações neurológicas são as mais importantes, as mais frequentes, tanto na aguda, quanto na crônica. O único detalhe é que, na aguda, elas demoram a acontecer, por causa desse atraso do vítio, em atravessar a barreira arimatoencefálica e acumular nas células do sistema nervoso central. Nas crônicas, normalmente, esse início desses sintomas, eles são, neurológicos, são insidiosos. Começa com sintomas mais leves e, no decorrer de dias, às vezes, até semanas, vão se intensificando, vão se agravando. Incluem lentidão, psicomotora, ataxia, confusão mental ou agitação e há uma excitabilidade neuromuscular, com tremores grosseiros, hiperreflexia, fasciculações, espaços musculares, até na intoxicação grave, que vai haver rebaixamento de nível de consciência, crises compulsivas, estado de mal epiléptico não compulsivo. Nesse caso, o paciente, muitas vezes, hipoventila e tem indicação de intubação orotraquial para a proteção de via aérea. Muito importante, essa síndrome de neurotoxicidade irreversível causada pelo ritmo foram já descritos em inúmeros casos, mas esse conhecimento é baseado em relato de casos e opinião de especialistas, não tem maiores estudos em relação a essa entidade. E o que seria? São sintomas neurológicos e neuropsiquiátricos prolongados após a toxicidade do vítimo. A gente espera, após uma intoxicação grave, que após a realização de terapia de substituição renal, que normalmente são necessárias, a gente vai comentar poucas sessões para a gente, para a litemia cair abaixo de 1 ou inclusive ficar indetentável menor de 0,2, o paciente apresenta melhora dos sintomas neurológicos, melhora rápida, inclusive. Quando isso não acontece, a gente pensa nessa entidade e o paciente vai continuar manifestando disfunção cerebelar, sintomas extra-spinamidais, disfunção do troco cerebral e déficit cognitivo. Pode haver também, de forma menos comum, estágil, movimentos, coreatóides, miopatia e até cegueira. E essa síndrome, ela acontece em decorrência da exposição do sistema nervoso central a um nível intracelular de lítio muito aumentado por muito tempo. Então, a gente fala que quais são os fatores de risco para o paciente desenvolver essa síndrome. A intoxicação grave, obviamente, e a demora para se iniciar terapia de substituição renal nesses casos graves que tem indicação. E ela acontece porque esse nível intracelular de lítio aumentado por determinado tempo promove desmielinização do sistema nervoso central. Apesar do nome irreversível, nem sempre ela é irreversível. Na verdade, na maioria das vezes, após semanas, meses e anos, ela apresenta uma reversão ou total ou incompleta, mas apresenta uma melhora no decorrer do tempo. Muitas às vezes, deixando sequela em alguns casos relatados, sendo realmente irreversível. Manifestações renais, que eu gostaria de citar. O uso crônico do lítio, não intoxicação aguda. O uso crônico, a intoxicação crônica, ela causa uma resistência ao hormônio antidiurético. Então, o paciente vai ter um déficit na concentração da urina, vai eliminar uma urina diluída. Dessa forma, vai ter poliúria e polidícia. Risco de depressão de volume. Em quais pacientes? Porque normalmente, o paciente que tem livre oferta a água, ele compensa essa poliúria com o aumento da ingesta hídrica. A não ser casos de diabetes muito grave, o paciente consegue compensar e consegue manter-se sem depressão de volume intravascular. Mas a gente está falando de um grupo de pacientes que é justamente aqueles que normalmente não têm livre acesso à água. São pacientes idosos com transtorno mental, debilitados. Então, esse risco de depressão de volume é real nesses casos. o diabetes em síntese, que é a manifestação crônica do uso renal mais comum. Acidose tubular renal tipo 1 ou distal é muito rara. A gente ainda fala que o paciente com intoxicação por vídeo que tem acidose grave, a gente tem que pensar na intoxicação por outras substâncias, como salicilatos, por exemplo, porque é raro a intoxicação por vídeo resultar em acidose importante. acometimento glomerular é bem raro. Tem poucos relatos de síndrome nefrótica, doença de lesão mínima e glomerosclerose segmental e focal causada por intoxicação por lítio, mas de forma bem comum. Tem vários relatos de lítio causando nefrite intercial crônica e sendo causa de doença renal crônica. Então, a gente fala que o lítio por si só não é causa de injúria renal aguda, mas pode ser causa de doença renal crônica. Como eu citei o diabetes insícito nefrogênico, rapidamente, é a manifestação renal mais comum da terapia crônica, manifestação renal, o lítio vai entrar nas células principais do coletor através dos canais reteliais de sódio da membrana luminal e vai interferir na capacidade do ADH de aumentar a permeabilidade à água. Então, o lítio causa uma certa resistência do ducto coletor ao hormônio antidiurético. A noctúria é um sintoma precoce nesses casos, então, o paciente que começa a levantar várias vezes no período noturno para apresentar diurese em decorrência da diminuição da capacidade de concentração urinária. Logo depois, a poliúria, o paciente pode ficar hipernatrênico e com osmolaridade urinária bem baixa. Nesses casos, normalmente, a gente recomenda suspender o lítio, a não ser em casos que o risco de suicídio é muito alto, que o paciente não responde bem a outros estabilizadores de humor, que aí pode-se tentar ou uso de aminorida ou desmopressina, ou tiazítico com dieta hipossódica bem restrita em relação ao sódio, mas normalmente se recomenda a suspensão da medicação, a não ser em casos específicos. Há também alterações endócrinas como hiperparatireoidismo, então, tem diminuição da sensibilidade ao cálcio nos receptores da paratireoide, o paciente, então, tem aumento de PTH com aumento de cálcio e hipocalciúria, redução da inscrição urinária de cálcio. Alterações na tireoide, o hipotireoidismo e também hipertireoidismo. E, quando a gente relaciona o quadro clínico com a litemia, uma coisa que tem que ficar clara é que essa correlação na intoxicação aguda é muito falha. Na intoxicação crônica, existe a correlação, ou seja, existe quanto maior a litemia, maior a chance de sintomas graves, de intoxicação grave, mas essa relação não é obrigatória. Então, essa divisão que é feita classicamente de sintomas leves, de 1,5 a 2,5, moderados, de 2,5 a 3 e acima de 3 mechicolitos sintomas graves, ela é um guia, mas ela não é obrigatória. a gente vê pacientes com níveis séricos elevados ou sintomáticos e vê pacientes como os nossos dois casos, com níveis séricos pouco aumentados com sintomas graves. Então, a clínica é soberana. Para o diagnóstico, importante, uma anamnese bem feita, uma anamnese onde a gente questiona sobre transtorno psiquiátrico, sobre uso de medicações prévias, sobre a dose, sobre o aumento inadvertido ou aumento intencional da dose do lítico como tentativa de suicídio, sobre as últimas semanas, algum quadro que cause injúria renal adulta, depressão de volume, exame físico, muito importante a gente ver nível de hidratação, exame cardiovascular e, obviamente, o exame neurológico minucioso. E sempre a dosagem sérica do lítio, a litemia, deixando claro que, principalmente na intoxicação aguda, uma única dosagem baixa não exclui o diagnóstico. A gente deve repetir a dosagem após algumas horas no dia seguinte, principalmente na intoxicação aguda. A gente nos exames básicos, complementares, muito importante, como eu citei, a dosagem seriada da litemia, o hemograma, a glicemia, escórias nitrogenadas, creatinina e ureia, íons, sódio, potássio, cálcio e gasometria arterial ou renosa, TSH, beta-HCG, se mulher em idade fértil, o litio é teratogênico, tem potencial de teratogenia, é um importante em mulheres de idade fértil e sucedosado, e o eletroencefalograma, também obrigatório, em decorrência das manifestações que eu citei. A Cláudia já citou, do nível considerado terapêutico, varia de 0,8 a 1,2, em algumas referências, 0,6 a 1,2, e os níveis céricos não se correlacionam sempre com os sinais de toxicidade, reforçando isso mais uma vez. Como diagnóstico diferencial, a gente tem as síndromes serotoninéticas e neurolétricas malignas, diagnóstico diferencial onde o paciente tem hiperexcitabilidade neuromuscular, que chama atenção é a hipertermia que normalmente esses pacientes desenvolvem, que não é tão comum na intoxicação, não é comum, na verdade, na intoxicação política, a não ser quando tem a associação da síndroma serotoninética com a intoxicação política, que é bem rara. A intoxicação por outras substâncias, como álcool em vez de azepim, a hipoglicemia, na verdade, a encefalopatia hipoglicêmica, infecções do sistema nervoso central, meningoencefalites, bacterianas, virais, fúngicas, acidente vascular encefálico, isquênico ou hemorrágico, traumatismo crânio encefálico, quadros endocrinológicos extremos como o coma bixidematoso no espectro do hipotireoidismo, a crise tireotóxica no espectro do hipertireoidismo e crises compulsivas, principalmente estados de mal epiléptico. Para a gente tratar esses pacientes, primeiro, a gente tem que suspeitar e não demorar para suspeitar. Então, a gente tem que ter sempre intoxicação em mente na emergência, na terapia intensiva. Suporte básico de vida, obviamente, a descontaminação gastrointestinal, o carbono ativado, ele não quela, então, não tem indicação. Na intoxicação aguda, que o paciente dá entrada na emergência ou na UTI, normalmente na emergência, bem rápido, na primeira hora, na segunda hora, pode-se tentar, principalmente, a irrigação intestinal com polietileno vital, mas com pouco subsídio de literatura em relação a isso. Então, tratamento específico se baseia basicamente na hidratação endovenosa vigorosa com cristaloides, seja solução isotônica, fisiológica, ou ringer lactato, a gente normalmente almeja um aumento de débito urinário, 2 a 3 ml por quilo por hora, sempre cuidado, porque grande parte desses pacientes são idosos, mais a beira-leito a gente consegue fazer isso de forma relativamente segura e usando de outras medidas para avaliação de outras medidas objetivas para avaliação de golemia. E a terapia de substituição renal, que é a terapia de escolha para as intoxicações graves. Então, intoxicação grave por lítio é igual a terapia de substituição renal. Como eu citei, o lítio é a molécula ideal para ser dializada. Ela é pequena, não se liga a proteínas e tem baixo volume de distribuição. Então, o nefrologista fica feliz porque consegue dializar facilmente e diminuir a liteninha de forma efetiva. Rápida e efetiva na maioria dos casos. Lembrar que o lítio o equilíbrio entre o intracelular e o extracelular ocorre lentamente. Esse equilíbrio lento causa esse risco de rebote, que seria eu faço a terapia renal substitutiva, diminuo a litenia, ou seja, diminuo o lítio extracelular. Quando eu finalizo, vai ocorrer uma questão de equilíbrio, diminuindo o lítio intracelular e aumentando o lítio extracelular. Daí a importância de se dosar a litenia algumas horas após a finalização da terapia, como 6 a 12 horas após a terapia de substituição renal. Quando a gente fala em hemodiálise, em terapia de substituição renal na intoxicação política, a escolha é, sem dúvida, a hemodiálise convencional intermitente. Por quê? Porque ela é mais efetiva. Eu consigo um clearance de lítio mais efetivo. Então, eu consigo entregar para o paciente uma dose de diálise mais rápida. Então, a gente prioriza fluxos, tanto de sangue quanto de alisato mais aumentados, às vezes, um tempo também mais aumentado, de 5, 6, até 8 horas, para eu entregar uma dose de diálise mais alta. Pode ser usado terapias híbridas como a SLED, que são terapias onde eu diminuo o fluxo de sangue diálise e aumento o tempo. Então, é uma terapia híbrida porque não é nem convencional e nem contínua, explicando aí de forma mais clara, onde eu diminuo os fluxos e aumento o tempo. Podendo chegar 8 horas de terapia. E a terapia contínua, que é exceção desses casos. Pode ser usada, tem vários relatos de uso, é eficaz, mas é menos eficaz. Por quê? O clínice de lítio com ela vai ocorrer mais lentamente, ou seja, eu demoro mais para reduzir a litemia do paciente. A única indicação da contínua é paciente com intoxicação grave com intoxicação grave, com colapso circulatório e instabilidade hemodinâmica, uso aí de doses moderadas a elevadas de drogas vasoativas, onde sim, aí nesse contexto, essa terapia tem subsídio para ser feita. Quais são as indicações? Muito controvérsia, eu vou trazer uma revisão sistemática sobre isso, mas normalmente se indica quando a litemia é maior que 5 merda por litro, independente de sintomas, quando é maior que 4 com injúria renal aguda associada, quando tem alteração neurológica grave com rebaixamento de nível de consciência, crise combustível ou outra alteração que ameaça a vida como uma arritmia maligna, independente do nível sério. e quando a litemia está maior que 2,5 com alterações significativas pela toxicidade pelo índio, como rebaixamento e crise combustível, e o paciente tem insuficiência renal ou outra condição que eu não consigo fazer hidratação venosa agressiva, por exemplo, um paciente com ICC descompensado. Então, essas seriam as indicações formais em relação ao início da terapia, da indicação de terapia de substituição renal. Normalmente, a gente interrompe quando tem melhora dos sintomas com litemia menor que 1 MEC por litro ou indetectável após 6 a 12 horas da terapia. Só para finalizar, eu trouxe uma revisão sistemática publicada em 2015 feita pela American Society of Nephrology. interessante. Eles analisaram todos os estudos, na verdade, após exclusão, porque não preencheram os critérios, foram analisados 166 estudos em relação ao tema de várias nacionalidades, mas a gente vê a qualidade dos estudos. Então, não tem nenhum estudo, nenhum ensaio clínico. a imensa maioria são relatos de casos, algumas coortes descritivas, alguns poucos estudos, três estudos observacionais e dois estudos aí com estudos farmacocinéticos. Então, o nível de evidência é muito ruim em relação à intoxicação política, principalmente no que se concerne à terapia de substituição renal nessa condição. Então, foi feita a descrição dos pacientes, dos estudos em relação à idade, sexo, tempo de exposição, sintomas, incidência dos sintomas, qual método de terapia renal substitutiva que foi utilizado, se teve sequela e se teve óbito. Na verdade, todos esses estudos foram 11 óbitos, se eu não me lembro. E cada grupo tem um critério para indicar hemodiálise. Então, alguns, independente dos sintomas, indicam colitemia acima de 4, alguns só colitemia mais alta, outros, quando tem sintoma acima de 2,5, com sintomas neurológicos graves ou injúria renal aguda, já indicam. Então, como não se tem estudos bem desenhados, ensaios clínicos, tem essa divergência na literatura porque ela é mais baseada na experiência de especialistas em relatos de casos e estudos observacionais. Essa revisão fez algumas recomendações indicando a terapia de substituição renal nos casos de intoxicação severa. Quando a litemia está maior que 4 e injúria renal aguda se indica. Na presença de rebaixamento de nível de consciência, convulsão ou arritmias com risco de vida, independente da dosagem se indica. quando a litemia é maior que 5 independente dos sintomas e um detalhe que eles trazem é que se eu não tenho a expectativa de reduzir a litemia para maior que 1 nas próximas 36 horas com outro método como hidratação venosa, está indicada a terapia renal substitutiva. Isso aqui é importante. A ideia disso aqui, além de diminuir risco de óbito, é diminuir sequela, é diminuir a síndrome irreversível neurológica que a gente citou. Então, quanto menos tempo eu mantenho o paciente exposto a níveis intracelulares elevados de vítima, um melhor prognóstico nesse sentido. Só para finalizar, rapidamente, fazendo um retorno aos casos, no primeiro caso apresentado pela doutora Cláudia, do Hospital Regional de São José dos Campos, eu não acompanhei o caso, mas só alguns detalhes. O paciente fazia uso de diurético, de azídio e de bravo. Então, qualquer condição de desidratação que esse paciente, por acaso, for submetido, ele teria um disco maior por usar essas duas classes de medicação. O diurético, o esfoliado ainda mais, apesar de ser o diazídio, não de alça, mas compromete, aumenta essa esfoliação e o bra, por nesses casos de esfoliação, ser mais um fator agressor. Usando uma dose relativamente baixa de lítio, 900 miligramas. Só para frisar que é bem individual a dose do lítio, deve ser baseada na litemia mesmo. com sintomas neurológicos importantes, como a Cláudia citou bem. Aqui no hemograma, uma hemoconcentração, o que provavelmente o paciente está desidratada e hemoconcentrada. Lembrar que a leucocitose pode ocorrer na intoxicação por lítio, independente de que processo infeccioso é comum essa leucocitose. Uma azotemia leve, mas presente. Uma hipernatremia que pode estar nesse contexto de desidratação. Um discreto aumento do TSH sem acidose significativa. Sintomas neurológicos graves e colapso circulatório. Normalmente, como eu falei, a não ser em casos excepcionais, uma a duas sessões já são suficientes para melhorar o nível cérebro do lítio e, consequentemente, os sintomas. Nesse caso, foi feito em três sessões. Citar aqui que é uma leucocitose relativamente baixa para os sintomas, principalmente pensando em um quadro talvez de intoxicação crônica. Ela foi coletada três dias depois do início do quadro. Mesmo com esse atraso, é uma leitemia considerada baixa. Mostrando mais uma vez que, mesmo em casos graves como esse, tanto com vista de colapso circulatório quanto neurológico, a gente não vê leitemias muito aumentadas. O paciente apresentou uma evolução favorável após as três sessões, uma leitemia indetectável com melhora clínica, melhora clínica e alta da UTI. O segundo caso, nesse caso eu tive a oportunidade de acompanhar junto com a equipe da UTI aqui do hospital regional que o Tiago apresentou. Lembrar da associação aqui do carbonato de lítio da entrada desidratada já com sintomas neurológicos a princípio leve com azotemia evoluindo com piora hemodinâmica e agravamento dos sintomas neurológicos. Como crise combustível, rebaixamento de nível de consciência, praticardia que é uma manifestação que pode acontecer como foi citado. Uma azotemia mais importante essa paciente a gente considerou ela crônica agudizada provavelmente uma doença crônica relacionada ao diabetes uma nefropatia diabética que teve uma agudização ou pré-renal que evoluiu com a necrose tubuladora isquêmica durante esse início do quadro. Nos exames aqui mantinha-se a leucocitose e a azotemia que tinha um QT prolongado outra manifestação eletrocardiográfica foram excluídas outras causas de infecção do sistema nervoso central não melhorou com a normalização da glicemia e a gente teve uma dosagem de leucemia de 1,77 uma autocrítica que eu já me fiz nesse caso é a demora para sair esse resultado da leucocitose que a gente pode tentar melhorar isso junto ao laboratório e a demora inclusive para início de terapia renal substitutiva o caso que tinha no início uma anamnese confusa um suporte familiar fraco informações escassas do prontuário da origem que atrasou esse manejo e a indicação de terapia substituição renal independente da da disfunção renal na verdade iniciou-se a hemodialise quando a paciente tinha urgência dialítica clássica mas ela tinha urgência dialítica que era intoxicação grave por lítio então uma autocrítica em relação a precocidade que se iniciou terapia renal substitutiva nesse caso talvez por esse motivo ela teve essa lentidão para melhorar do ponto de vista neurológico essa síndrome neurológica relacionada ao lítio mas que a paciente apesar disso evoluiu de forma favorável do ponto de vista hemodinâmico ventilatório renal a paciente está sem terapia renal substitutiva há cerca de 10 dias com função renal e melhora a última creatinina se eu não me engano de ontem 2,6 com bom volume urinário normocalêmica sem acidose metamólica e melhorando do ponto de vista neurológico também muito obrigado muito bem Daniel puxa Daniel fez uma revisão extensa e completa sobre o tema abordou todos esses aspectos e com muita propriedade muito didática espetacular e que realmente fez o contraponto com os dois casos apresentados pelos nossos especializantes Nicolás se tem mais alguma coisa para apresentar porque a gente já está um pouco avançado aqui no horário acho que o Daniel não sei o que sobraria depois do Daniel ele completou todo o quadro clínico com a com a teoria ficou excelente a apresentação acho que só bem rapidamente só que reforçar essa questão da intoxicação da síndrome da irreversibilidade do lítio neurotoxicidade reversível que isso é um diagnóstico que vai ser feito com o passar do tempo ainda não tem um critério estabelecido geralmente são mais destes cognitivos do que motores ela ainda tem ali sintomas realmente de lesão cerebelar um desequilíbrio mas está indo super bem está caminhando está em propósito para a enfermaria em breve isso que eu ia comentar com vocês você sabe que para dizer que alguma coisa é irreversível precisa ter um interstício de tempo a característica da irreversibilidade é o tempo vocês não acham que estão um pouco precipitados para já enfim categorizar esse diagnóstico irreversível é uma suspeita a gente só vai confirmar esse diagnóstico com esse segmento a longo prazo não dá para afirmar realmente outra coisa interessante vocês veem que isso já é uma teve um médico da idade média o Paracelso século XVI ele cunhou uma frase que era assim tudo mata nada mata depende da dose então você vê que o carbolítio é um remédio que tem uma eficácia interessante no controle do humor principalmente no distúrbio bipolar mas que é um veneno também dependendo ali das circunstâncias interessante também acho que também remédio que não faz mal talvez não faça bem mas o índice terapêutico dele realmente é muito estreito interessante a gente ter visto dois casos praticamente ao mesmo tempo com comitantes isso também foi uma questão interessante uma questão que o que o Daniel abordou também foi o seguinte nós tivemos a mesma dificuldade com a litemia Daniel nós pedimos nível cérico e aí aí numa das visitas eu falei bom e aí o nível cérico já foi colhido e quando é que vem o laboratório vai aprontar para daqui cinco dias seis dias a gente precisa tomar uma decisão então aí eu tive que fazer a gestão lá com o laboratório falei com o Rocine aí ele pediu que ia urgenciar mas se não urgenciar vai demorar dias dias e dias então essa é uma questão que a gente precisa também ficar atento nesta para essa questão aí do da litemia tá certo vocês veem que o Daniel apresentou bem né não sei se você precisa quer dizer a litemia é importante para estabelecer o diagnóstico evidentemente mas a terapêutica ela talvez possa ser manejada por critérios clínicos uma vez que a correlação do nível sérico com o quadro clínico vocês viram que não é uma correlação muito consistente né então varia bastante e varia também do tipo de intoxicação que o paciente está apresentando muito bem alguém quer fazer algum comentário alguma pergunta doutor só para complementar aí uma coisinha da questão do diagnóstico da neurotoxicidade reversível do lítio o Nicolas me mandou um artigo de uma revisão de 2005 a respeito desse assunto eu dei uma lidinha e ali foram analisados 90 casos e eles só para comentar que eles consideram como critério diagnóstico da síndrome de neurotoxicidade irreversível apesar dessa palavra forte de irreversibilidade eles consideram dois meses se os sintomas persistem por mais de dois meses já é considerado uma síndrome de neurotoxicidade reversível por outro lado eles também falam que isso pode durar geralmente mais de ano essa reversão de todos os sintomas chegando até a cinco anos então isso é meio como é que fala é pouco definido também na literatura tudo bem é pouco definido mais dois meses já é alguma é um interstício interessante você já já teve tempo de de ter um reequilíbrio metabólico no paciente provavelmente o lítio já foi todo eliminado tudo bem então dois meses é um prazo agora assim a gente está com essa paciente aí do litoral norte a gente ainda está numa fase quer dizer e ela parece que está melhorando então tudo bem mas é realmente a questão da irreversibilidade é um critério subjetivo não dá para cravar ali qual é o tempo mas irreversível é alguma coisa que que só o tempo mesmo pode definir mas tudo bem isso é outra questão que o Daniel apontou também que talvez a terapia de substituição renal mitigaria um pouco esses quadros mais irreversíveis ou ou aceleraria a recuperação dos pacientes né muito bem e o que eu fiquei muito assim no caso lá de São José que eu fiquei muito desafiado ali era tentar esclarecer que choque era aquele e a gente não conseguia esclarecer o choque né é bem interessante aí você vai ler eu fui ler lá em alguns lugares eles colocam ali colapso cardiovascular né que enfim era o era o caso mas era curioso porque o paciente realmente não tinha essa dose metamólica não tinha lactato muito alto mas estava em choque né você precisava de droga realmente vasopressora numa dose razoável para sustentar ali né muito bem então interessante eu não sei não sei dizer para vocês se o pessoal está usando mais carbolítio do que se usava antigamente não estou muito ao par sobre isso né mas é curioso ter dois casos assim muito próximos né foi uma sessão muito interessante muito rica os casos foram bem apresentados o Daniel nos brindou aí com uma revisão completa do assunto estamos todos muito atualizados sobre lítio prontos para receber algum outro paciente porque agora a gente já tem né já está aí mais esperto né para para fazer os diagnósticos etc mas parabéns para vocês para as equipes porque foram dois casos que vocês fizeram diagnóstico fizeram a conduta muito ajustada muito acertada e estão obtendo um bom resultado né então isso nos deixa muito satisfeitos também vocês veem que não é uma coisa muito comum talvez para vocês para alguns de vocês tenha sido a primeira vez que vocês tenham visto intoxicação por lítio enfim mas e aí tivemos essa questão curiosa de ter dois casos praticamente concomitantemente em dois hospitais aqui da mesma região né muito bem muito bom eu quero agradecer então muito ao Cláudia Cláudia Mara ao Tiago Tirruti que fizeram as apresentações e os relatos de caso agradecer muito o Daniel que nos brindou com essa revisão extensa pormenorizada completa e atual e também ao Nicolas e agradecer a Elga Lima pelo suporte aí para a nossa sessão ao pessoal da comunicação também que faz a divulgação das sessões muito obrigado